. Olha! Olha! E depois chamas nós. Foi na bola, porra! Ai! Foi horrível! Lucas, diz-me que mais disto... Está sempre a gravar... Primo! Agora, primo! É agora primo! Diga-te primo! Diga-te primo! Porra! Porra, primo é igual, primo! Ai! O FIFA nem quero! O FIFA nem quero! Porra, primo é igual, primo! O FIFA nem quero! O FIFA nem quero! O FIFA nem quero! Eu quero que eu te disse quando eu tivesse pensé, isto é de vai ao FOS, ai vai ao FOS. O que eu não quero é que eu vou te pôr outro lado, tudo! Eu vou te pôr pra ir feias mal pra ir... Toma, eu não quero é que eu vou te pôr outro lado, tudo, tudo, tudo! Ai, graças!